O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, são... Vão ser quase 4 horas, faz uns 10 minutos atrás terminei a live na qual fiz Rages com vocês Muito bom pra quem conseguiu, lembrando que tinha poucos passes, então... E são bastante gente, então, de lógico, com todos não conseguimos Mas olha só o que temos na tela, vamos ver se está gravando Está gravando mesmo, nossa, um shiny que eu queria muito, muito Vamos aqui, jogar um frango dourado pra que não escape Já que neste golfez, nossa, pouco shiny Pouco, pouco shiny, a verdade... Não tem cara de golfez, não tem cara de golfez Eu já participei de golfez e eu peguei num só dia mais de 40 shines Então, complicado, mas ainda assim, pelo menos Aqui acabamos de pegar um shiny Olha só, nossa, muito, muito bonito E... Ah, o IV é padrão de shiny, você sabe que shiny poucas vezes tem um IV bom Vamos continuar aqui ganando, jogando E vou te mostrando o que vou pegando durante estas horas E no final do vídeo, vou dar um balanço de como foi meu golfez Que coisas peguei E vou dar minha opinião em si do que este golfez está deixando E na verdade está deixando muito a que desejar E voltamos aqui, galera, olha só Vamos primeiro que tudo clicar neste Pokémon Grimer de Alola e não é shiny Mas se você reparar, olha só Tenho dois Pokébolas E dois Ultra Bolas É isso que eu tenho neste momento E são seis... Nossa, nem sequer são seis horas da tarde Ah, bueno, agora sim são seis horas em ponto Em ponto, praticamente eu fiquei sem Pokébolas E é isso uma coisa, galera Eu tenho um Pokéstop em casa Não em casa, mas eu consigo girar ele Desde aqui, desde casa O bonequinho aqui andou O que eu estou fazendo nestas últimas horas Clicar Não brilhou, não é nada interessante Eu tenho que largar dele E isso foi o que eu tinha explicado nos meus vídeos anteriores Que o perigoso não era do primeiro dia Porque no primeiro dia você podia abrir 200 presentes Você já deixava de sexta-feira já pronto para sábado E se, do segundo dia Já que você ia vir de sábado Você vai, com certeza, jogar todo o evento Você ia gastar todas as Pokébolas E no domingo podia acontecer O que aconteceu aqui comigo, olha só, galera Então, simplesmente clicando no Pokémon Não é shiny Tenho que jogar ele fora Complicado Complicado Porque foram 50 reais Não foi, não é um evento de graça E outro jeito É que, olha só Vamos ver aqui o Chinese Vamos escrever aqui Brilhante Lembrando, galera São 6 horas da tarde Já do segundo dia Aqui você vê Nos gastos do dia da comunidade E começamos o evento Com este Tangela Beleza Estamos gravando Estamos gravando assim Bonitinho Beleza Esblabu Mookie Snowber Beleza Grimer de Alola Bom, eu queria bastante Não tinha ainda ele Seviper Que eu já tinha Margo Alola Já tinha Mas eu sei que ele é raro Então vale Vale sim Então fiquei feliz E este Chinese E este Chinese Que eu acho que foi o que mais Fiquei feliz com ele Realmente Depois We fish Não sei como se pronunciará isso Mas tudo bem Também queria E pronto Galera Dos dias De golfe Para nove Chines É muito 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 Pouco Muito Muito Pouco Hoje Segundo dia Capturei Dois Chines E estou Fizendo Pokébolas Não estou Conseguindo Sequer Farmar De já Faz Duas Horas Para cá Eu estou Capturando Os pokémons Que me Interessam Por exemplo Se aparecer Chance Eu não Vou Capturar Primeiro Porque Eu não Tenho Pokébolas E Segundo Porque É difícil Ela ficar Na primeira Pokébola Então Eu estou Girando Pokéstop E cada vez Que eu tenho Umas 4 Ou 5 Pokébolas A mais Já começo A capturar Mas É ruim Galera É difícil Coisas Interessantes Que eu Capturei Vou mostrar Aqui para Você Estos Bichinhos Este Rotom Com os Ataques Que ele Tem Nossa Ele Pode ser Muito Interessante No PVP Olha Troboa De choque Relâmpago Eu vou Fazer Algum Para PVP E mostrar Aqui no canal Capturei Dois Togeks Que são Interessantes Para o PVP Primeiro Este Aqui Vou Ver No Go Stadium Vou Deixar Aqui Embaixo E Aqui Tem Outro Eu Tenha Capturado Mais Um Togek Que É A Volusión Interessante Para o PVP Este Aqui Olha Também É Igual Interessante E Este Olha Eu Acho Que Este Aqui Vai Ser Ainda Mais Interessante Zero Nove Doce Vamos ver Vamos ver Lo lendario Vocês sabem Que a gente Fez A pesquisa Aqui Ao vivo Capturamos Mewtwo Sombroso Gostei Acho que foi Uma pesquisa Fácil E Rápida Não Você Não Ficava Complicado Eles Meio Que Facilitaram As lutas Contra Os Líderes Do Time Go Rocket E Contra Giovanni Olha Só Bacano O Melhor Foi Mewtwo Que Era O Que Eu Queria Se Eu Purificar Ele Fica 100% Mas Eu Não Vou Purificar Com Certeza Eu Vou Talar E Mi Vitine Também Não Veio Ruin 14 15 12 Então Valiu Muito Apenas Fiz Algumas Redes Olha Só Mas Quem Quiser Fazer Redes Galera Me Siga No Instagram Que Eu Vou Me Organizar Melhor E Vamos Fazer Redes Juntos E Outra Coisa Foi Os Bugs Nossa Galera Fueron Dois Dias Cheio De Bugs Cheio De Bugs Anayanti Já Falou Que Que Vai Nos Recompensar Não Sabemos Como Sabemos Se Vai Repetir O Evento Algum Dia Ou Algum Hora Sei Mais Eu Acho Que Ela Vendeu Algo Que Nuestre Concorda O Que Ela Vendeu Ela Nos Vendeu Um Go Fez Galera Go Fez Eu Já Fiz Go Fez Eu Já Fiz Safari Sony E Você Cata Muito Cheyne Muito Cheyne Muito Memo E Aqui E Não Sou Eu Vocês Podem Ver Os Grupos Da Comunidade E Toda Estão Reclamando Pouco Pouco Cheyne E Olha Hoje Hoje Sem Pokebolas Eu Que Tenho Um Pokestop Aqui Em Casa Eu Consigo Ainda Pegar Alguns Mas E Quem Não Tem Com Certeza Jogando Todo Evento A Mitade Do Evento Ou Antes Ficou Sem Presente Sem Poké Bolas Mais Que Certeza E De Lógico Hoje Temos Bastante Time Go Rocket E Pode Ser Que As Cursas De Ele Seja Que Hoje É Mais Para Lutar Contra Time Go Rocket Que Para Farmear Mas Galera Você Está Pagando Ingresso Você Comprou Tendo Esse Spawn Diferenciado É Você Que Escolhe Se Quer Capturar Pokémons Ou Lutar Contra Time Go Rocket Que Para Falar A Verdade Se Está Difícil Capturar Chime Salvage Imagina Vendo Time Go Rocket Que Ainda São Mais Difícil É Por Isso Que Eu Preferi Capturar Salvage Mas Como Vocês Viram Olha Está Complicado Ele Deveria Ter Deixado Para Hoje O Segundo Dia 200 Presentes Aí Você Conseguindo De Novo Abrindo Os 200 Presentes Você Conseguiu Bastante Porque Olha Mas Hoje Acho Que Hoje Foi O Mesmo Número 30 30 Presentes Eu Não Contei Mais Ou Menos Ainda Faltam 2 Hora Do Evento E Eu Não Sei Eu Acho Que Olha Por Exemplo Este Bichinho Olha Podia Ser Shiny Vamos Capturar Que Não Tenho Muito Candy DL E Agora No Primeiro Dia A Parte Dos Book Eu Acho Que Não Sei Mas Esse Negócio Dos Habitas Até Que Dá Certo Porque O Spawn Estava Sendo Bacano Estava Sendo Muito Legal Mas Tinha Vezes Que Chega Muito Pokémon Repetido Muito Mesmo Os Raros Mesmos Sumiam Por Um Tempo E Começaram Aparecer Pokémons Que A Verdade São Muito Fáciles São Normais Olha Este Outro Também Não Queria Shiny Mas Não Brilhou Agora Mesmo Olha Só A Última Poké Bola Imagine Se Eu Capturar Ele E O Seguinte For Shiny Aí Já Era Ou E Não Ficar Na Primeira Poké Bola Que Acontece Então Complicado Acho Que Para Mí Este Go Fez Não Tem Nada De Go Fez Foi Olha Aqui Mais Um Este Este Go Fez Foi O Peor O Peor Go Fez Da Historia Eu Acho Que Se Eles Criasse No Segundo Dia Da Comunidade No Me Seria Melhor Ainda Que Se Go Fez Eu Não Sei Galera Deixem Su Opinião Deixem Nos Comentários Quantos Chines Você Capturou Será Que Você Capturou Bastante Não Sei Porque Até os Fly Olha Só Que Isso É Outra Coisa Até os Fly Estavam Reclamando Do Poco Do Poco Chine Olha Só E Outra Coisa Muito Chata É Donde Você Dá Para Ver Que Tem Gente Que Por Mais Que Fale Ah Eu Não Tenho Nada Em Contra Do Fly Tanto Faz Tem Gente Que Não Gosta Mesmo De Fly Tem Um Youtuber Que Confirmou Eu Não Sei Se Será Verdade Eu Primeiro Vou Ver Se É Real Não É Real Que Tinha 70% Dos Amigos De Ele Fly Tinham Tomado Vano 70% É Bastante Mas Casualmente E Curiosamente A Gente Tem Bastante Grupo De WhatsApp Acho Que Entre Os Grupos De WhatsApp Que São Meus E Que Eu Participo Tem Mais De 5 Mil Pessoas Eu Acho Eu Estou Em 20 Grupos Todos Lotados Todos Lotados Tem Mais De 5 Mil Pessoas Ninguém Tomou Vano E Aquele Youtuber Falou Que 70% Eita Então Dá Para Ver Que Por Mais Que O Cara Fale Não Eu Não Tenho Nada A ver Com Fly Que Tanto Faz Sei Não Mas Tudo Bem O Importante Se Divertir Ainda Tendo Esos Problemas Eu Acho Que Me Divertisse Eu Queria Estar Terminando Goof De Outra Forma Diferente Mas Fazer O Que E Como Fue Deixe Nos Comentarios Como Fue Se Se Divirtiu Se Se Arrepende De Ter Comprado E Sobre Todo Número De Che Que Se Capturou Ya Sabe Galera Se Viva Activo Sin Las Notificações Me Se Hagan O Instagram E Muito Obrigado Galera Fui